Música Localizada a três quadras da praia e próximo dos principais shoppings do bairro Gonzaga, hoje o quadro e clube de serviços da OAB Santos é aqui no hotel Cosmopolitan Praia Flat. Quem vai conversar com a gente é a Kátia. Kátia, a localização, como eu mesmo disse, é algo bem privilegiado, né? Sim, nós temos uma localização muito privilegiada. Nós estamos a três quadras da praia, no bairro comercial da cidade, que é o bairro do Gonzaga, bem próximos a todos os shoppings e a 500 metros do centro de convenções. A gente está numa rua super tranquila, mas ao mesmo tempo próximo a tudo que a cidade oferece. E o hotel oferece 75 apartamentos, né? Fala um pouco sobre a estrutura. Isso, a gente tem 75 apartamentos, que são compostos de suíte, uma sala, cozinha americana totalmente equipada e varanda. A nossa estrutura é bem ampla, então atende tanto ao público, família, que possa vir acompanhado dos filhos, tudo, e atende também ao pessoal do corporativo, principalmente aos que ficam numa estadia mais longa, porque tem, assim, uma estrutura bem casa mesmo. Então, para eles isso é muito bom, é um diferencial para quem vai precisar se manter mais tempo na cidade. E o restaurante também oferece um cadápio bem variado, né? Isso, o nosso restaurante atende ao café da manhã, que já está incluso nas nossas diárias, e atende todos os dias até as 23 horas, também em sistema home service. E também tem a parte do lazer, né? Aquela bela piscina, a pessoa vai para a praia e também pode aproveitar a piscina aqui no hotel. Isso mesmo, apesar de estar pertinho da praia, a gente ainda tem uma piscina com solário na cobertura. Então dá para aproveitar e curtir com a família. Isso, é bom para quem vem com a família e também para o pessoal poder descansar a noite aí que está trabalhando aqui com a gente. E para quem também tiver interesse no serviço de noite de núpcias, né? Vocês também oferecem um pacote especial? Isso, nós temos pacotes especiais para as núpcias. São três tipos de pacotes diferenciados, que inclui a decoração do apartamento, inclui espumante, chocolates, então vários tipos de pacotes que atendem aí aos noivos na sua noite especial. Também um outro serviço que a gente, vale a pena a gente estar destacando, é a parte de convenções, né? O salão de convenção, né? Que muitas vezes a empresa procura um lugar para estar realizando reuniões, não é isso? Isso, a gente trabalha aqui com eventos corporativos. A gente tem uma estrutura de eventos na cobertura também, uma sala que comporta até 80 pessoas, a capacidade máxima dela é 80 pessoas em auditório, e nós oferecemos toda a estrutura para o evento. Coffee break, almoço, equipamentos, tudo que um evento necessita, a gente disponibiliza. Kátia, então faz um convite para quem está nos assistindo, para os advogados que quiserem vir aqui com seus familiares. Então, fica aí o convite para vocês, advogados e família, que venham aqui conhecer o Cosmopolitan, seja a lazer ou seja a trabalho, a gente está aqui sempre à espera de que vocês venham aqui usufruir dessa estrutura toda que nós oferecemos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto